O Rogério, repare a cobrança do escanteio do René, o Riccieli de cabeça, a bola explode no travessão e no rebote, chegou ali limpo para fazer o gol, o Rogério está empatado o jogo aqui na Arena Palmeiras, 1x1 Noriega. Na verdade é um prêmio para o futebol melhor que o esporte vinha para o futebol.